Agora a gente já soube dos preços, das notícias, vamos saber como está o clima em todo o Brasil? Vinheta do Tempo Hoje no ar! Olha, esse comecinho de semana no Brasil, principalmente na região sul, vai ser muito influenciado por conta de um ciclone na Argentina. Olha só a manchete aí da revista Oeste, frente fria e ciclone na Argentina vão impactar o Brasil. Então muita chuvarada a partir de hoje até quarta-feira. Mais uma manchete da Folha de São Paulo também. Temporais atingem sul do país e São Paulo deve ter pancadas de chuva. Até o fim da semana, viu gente, também a gente vai ver na projeção do IMET, o tempo no sul vai limpar. Mas nesse começo de semana, chuva em grande volume. E uma informação importante também é que a temperatura do Oceano Pacífico está caindo rapidamente. Olha só, essa mancha azul aí mostra isso. Inclusive nós temos uma projeção para o último trimestre de 2024, esse resfriamento vai ser entre 2 e 3 graus. O próximo mapa que a gente tem mostra exatamente isso. Olha, outubro, novembro e dezembro, último trimestre de 2024, 2 e 3 graus de resfriamento. Mas vamos falar da chuva também que chegou no fim de semana no Rio Grande do Sul, também no Paraná. A gente começa pelo vídeo do Evandro Pandolfi de São Domingos do Sul. Choveu forte por lá, viu? Bom dia, João Batista. 14 de abril de 2024, domingo. A chuva dessa noite, olha. Foi fechadas essas valas aqui. Semana passada, resultado da enchente passada aqui no Rio Grande do Sul. É só domingo do sul, Rio Grande do Sul. Essa noite, 180 milímetros o pluviômetro e ainda foi por cima. Olha lá em cima, na coxilha lá. Levou tudo. É, inclusive, tá aí, ó, a foto do pluviômetro de São Domingos do Sul, no Rio Grande do Sul. 180 milímetros, muita água por lá. Choveu também em Antônio Olinto, no Paraná, e quem mandou pra gente foi o Vlamir Brandalize. Mostra pra gente, Gleidson. A chuva chegando hoje é domingo, né? 14 de abril de 2024. Olha a chuva. Choveu a noite inteira aqui no Antônio Olinto. E chove. Tem que parar agora, fechou o tempo. Choveu e... Olha o barulho aqui, ó. Vamos pegar o barulho aqui da caixa da água. Olha. É, deu uma chuva boa também em Palotina, no Paraná. Mostra pra gente. Chuva na La Salle. Chuva na La Salle. E hoje de novo em Palotina. Chuva em Palotina. Volta a chover em Palotina. Ai, ai, muito bem. A gente vai pro destaque do Notícias Agrícolas agora, saber como é que estão as previsões. Frente fria associada a um ciclone, provoca chuvas intensas no sul do Brasil, com acumulados que podem chegar a 130 milímetros no Rio Grande do Sul, confirmando aí o que a gente vem dizendo e as manchetes dos principais portais do país. Vamos saber em tempo real o que o satélite NOA conta pra gente? João Batista já mostrou aí na abertura do Tempo e Dinheiro e a movimentação dessa massa aí, dessa frente fria, vem com tudo. Olha só, pro Rio Grande do Sul, esse ciclone vem da Argentina e traz muita umidade, muita chuvarada aí na região sul do Brasil, aí Santa Catarina, Paraná, pega até um pouco do Mato Grosso do Sul e, claro, o Rio Grande do Sul. A gente tem uma previsão pros próximos sete dias, a gente vai começar pelo centro-sul do Brasil com as previsões do Cosmo e MET. Vamos começar a nossa projeção, então, pra partir de amanhã, terça-feira, dia 16 de abril. Veja que a chuva já vem ali, avança pelo Rio Grande do Sul com bastante núcleo, assim, de volume de chuva mesmo, pelo Rio Grande do Sul, oeste do Paraná e aí ela se espalha pelo Paraná inteiro e Santa Catarina, um pouquinho ali do sul, do Mato Grosso do Sul. Ela continua no dia 17, quarta-feira, com menos intensidade e dia 18, na quinta, ela já se dissipa, sobe pro estado de São Paulo, litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo, no sul de Minas e por ali ela fica. Mas nos estados do sul do país, no dia 19, sexta-feira e também no sábado, dia 20, já limpam. A gente não tem chuva no Rio Grande do Sul, nem Paraná, nem Santa Catarina, nem São Paulo, nem Mato Grosso do Sul, no dia 20. No dia 21, domingo, também limpa o tempo pelo centro-sul do Brasil, aí nem no Rio de Janeiro, nem em Minas, a gente tem umidade no dia 21 e nem também no dia 22. Tempo seco pro centro-sul do Brasil, nesse fim de semana próximo. E no norte e no nordeste, como é que será que ficam essas previsões? Vamos lá? Começando as nossas projeções, então, pro centro-norte e também região nordeste do Brasil, a partir de terça-feira, dia 16. Essa chuva, ela avança do Atlântico ali, ó, no litoral da Bahia, pega um pouco de umidade também no Sergipe, Alagoas e lá em Roraima, a gente tem concentração de chuvas também no Amapá, bastante tomado por chuvas, no dia 17, inclusive, quarta-feira. Ela vai aumentando o seu volume a partir do dia 18, tomando conta ali do Amazonas, também do norte do Mato Piba, ali no Piauí, Ceará, Pará, no norte do Pará. Fica bastante intensa em Roraima, mais chuva no Amapá e vai se espalhando pelo Mato Piba no dia 19 e 20, que é sexta e sábado. Ela vai aumentando de volume, grande volume ali pelo Ceará e também por Roraima, no Amapá e a mancha amarela e vermelha aumenta bastante dia 21, domingo, que isso é chuva, gente. Bastante chuva ali, se alastrando por todo o Pará, pelo Amazonas, por Roraima e pelo Amapá, no dia 22, segunda-feira. É, da Climaterra, o Ronaldo Coutinho vai explicar melhor pra gente agora, nosso especialista, o que é que tá acontecendo. No destaque dessa semana, nós temos, continua com uma boa chuva aqui no norte do Brasil, pegando aqui o nordeste também, o Amazonas, a Acre, Rondônia, começa a reduzir a chuva aqui, ó, nessa parte central do país. Tu vê que a metade leste do Mato Grosso já não tem tanta chuva nessa semana, ainda tem uma boa chuva aqui na parte oeste, até porque vai entrar uma pequena friagem provocando chuva antes. Uma boa chuva aqui no Mato Grosso do Sul, melhorando a situação do milho e safrinha. Tempo mais seco aqui entre Goiás, Centro-Norte, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo, aqui Espírito Santo, aqui o Rio. Aqui, ó, também, ó, pode ter chuva forte dentro dessa semana aqui entre Salvador e litoral mais sul da Bahia e aqui na região da Aracajú. Então, bastante atenção nessa área vermelha do mapa, aqui aquelas pancadas tradicionais. No nordeste, como um todo, a situação tá boa em termos de chuva. Melhorou em Roraima e Mapá também. No sul, ainda temos aqui, ó, chuva forte nessa parte, aqui diminuiu, mas tem chuva em todos os três estados do sul, concentrando mais nessa segunda e terça. Uma boa situação pro milho e safrinha no Paraná e aqui no Rio Grande do Sul começa a melhorar a partir de quarta-feira. Acredito que quinta, sexta e fim de semana, muitas lavouras já vão ter uma condição melhor pra parte da colheita da soja. É uma janela muito importante essa, que vai começar na quarta-feira e termina na segunda. Aqui as anomalias da semana, ó. Toda essa faixa aqui onde tem a atuação da frente e áreas associadas, nós temos chuvas acima do normal. Aqui já começa aquela característica de abril-maio, vai diminuindo a chuva. No nordeste ainda tem uma boa chuva, principalmente aqui, ó, entre o litoral da Bahia e sul do Sergipe. Pode ter algum problema, algum transtorno pontual. E aqui o acumulado pra 15 dias. Tu vê que chove bem no Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Centro-Norte, Maranhão, Centro-Norte, Piauí, praticamente todos, o Ceará, o Elefantinha, Paraíba, melhora aqui no Pernambuco, melhora na selva, a metade leste da Bahia. Muita chuva aqui, ó, entre a região de Maceió, Aracaju e Salvador. Pode ter pancadas fortes aqui, muita tensão. De hoje até o final do mês, um ou outro dia pode ter transtorno nessa área. Aqui também, algumas pancadas fortes podem ter. Até na região de Lecê, a situação ainda vai ter algumas chuvas até o final do mês. Aqui, pouca chuva. Entre o leste e Goiás, divisa com a Bahia e Minas. E aqui, ó, Centro-Norte, São Paulo. Melhora no Rio e Espírito Santo. Uma boa chuva ainda no Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso do Sul. Boa parte agora nessa semana. E aqui também, em São Paulo, dá uma pequena melhorada. No Sul, tem a chuva dessa semana. E também lá pelo dia entre 24, 25 e 26 também. Tu vê que tem chuva forte aqui, ó. Nessa área, uma parte é hoje e amanhã. E a outra parte vai ser na semana que vem. Vai ter uma janela importante para a colheita no Rio Grande do Sul. De quarta até segunda-feira. Santa Catarina e Paraná também vão ter tempo seco de quarta para frente. Na anomalia, nós temos aqui, ó, nos 15 dias. A anomalia positiva aqui no Nordeste, praticamente inteiro, um pouco menos da Bahia. O Sudeste quase todo com chuva abaixo do normal. Principalmente aqui essa parte aqui de Rio, Espírito Santo e Minas e Centro-Norte de São Paulo. Mato Grosso do Sul dá uma secada no meio da semana para frente. Começa a diminuir a chuva no Sul, mas ainda positivo. E bem positivo aqui, ó. Aqui vai começar a reduzir à medida que a gente for chegando de final de abril para frente. Se a gente pegar do dia 20 a 29 de abril, a anomalia negativa já toma conta de boa parte do país. Que é a característica dessa época do ano. Vamos ter as primeiras geadas no Sul. Entre a região de Palmas, Guarapuava, toda essa faixa aqui de Santa Catarina, toda essa região aqui, ó. A região, essa área centro-sul do Paraná. Alguma coisinha aqui nessa parte Sul. Alguma coisa em Planalto Norte. Essa região aqui de Santa Catarina, especialmente o topo da Serra. Essa área aqui do Rio Grande do Sul. E talvez algum pontinho aqui no Sul. Pode ter as primeiras negativas também na Serra Catarinense. Talvez uns dois ou três negativos em algumas áreas de vales e baixada. É a primeira massa de ar frio que chega ao Brasil agora. Até amanhã. Boa semana para todo mundo. Boa semana, Ronaldo. Até amanhã. Obrigada pela informação.